Yeah, deixa eu falar Oh, ela é o zinho, o general né cara Eita que mina maluca, só me liga na madruga e no telefone Toda hora ela sussurra, diz que quer me ver e que quer fazer loucuras, loucuras Que maluca, me amou com os pais em casa Quer saber de nada, saio na noitada com salto na mão Desceu a escada, fechou o portão, entrou na nave Fica calma, hoje a noite é nossa Antes que amanhecer o dia eu te trago de volta Oh, preta Prometo que tu vai me amar Prometo te fazer feliz Só não prometo te amar Porque vida louca é assim Toda vida louca é assim Oh, nega Preta Prometo que tu vai me amar Prometo te fazer feliz Só não prometo te amar Porque vida louca é assim Toda vida louca é assim Vai W-E-R No bitch Diferente de tudo Deixa eu falar como ela é Eita que mina maluca Só me liga na madruga e no telefone Toda hora ela sussurra Diz que quer me ver e que quer fazer loucuras, loucuras Que maluca Me amou com os pais em casa Quer saber de nada Saio na noitada Com salto na mão Desceu a escada Fechou o portão Entrou na nave Fica calma, hoje a noite é nossa Antes que amanhecer o dia eu te trago de volta Preta Oh, nega Prometo que tu vai me amar Prometo te fazer feliz Só não prometo te amar Porque vida louca é assim Toda vida louca é assim Eu falei Vai Preta Prometo que tu vai me amar Prometo te fazer feliz Só não prometo te amar Porque vida louca é assim Toda vida louca é assim Vai Tá Te attraction Toda vida louca é isso Eu tô lindando Toda vida lions Toda vida Toda vida流 Obrigado.